Hoje nós acolhemos com muita alegria o Ziad, o Ziad Esper, ex-coordenador estadual da renovação em Goiás, ex-coordenador do Ministério de Jovens, um irmão que tem essa vontade de viver cada vez mais, de forma mais profunda, a Palavra de Deus. E o Ziad vai pregar para nós hoje sobre Efésios capítulo 3, do versículo 14 a 16. Efésios 3, 14 a 16. Ziad, que Deus te abençoe, te unja e te dê a graça de tocar o nosso coração com a Palavra de Deus. Boa noite Francisco Júnior, mais uma vez podendo partilhar a Palavra de Deus nessa noite, nesse dia tão especial onde a Palavra entra no seu coração. E a Palavra de Deus para hoje é Efésios capítulo 3, versículos do 14 ao 21 e diz assim, Por esta causa, dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deve sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações, arregados e consolidados na caridade, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo o conhecimento e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que, pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. A ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações de eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Essa palavra também eu quero dividir, como eu fiz em outra oportunidade, em duas partes também. A primeira fala, São Paulo fala que dobra os joelhos para que a gente seja robustecido do Espírito Santo. Ele sabe, São Paulo, que é pelo poder, pela graça do Espírito Santo, que nós vamos conseguir vencer a cada dia as nossas dificuldades, os nossos contratempos. E é pelo Espírito Santo que a gente encontra no nosso coração harmonia, paz, tranquilidade. Por isso ele pede, com os joelhos dobrados, que a gente seja robustecido. E quando fala robustecido, é porque talvez nós estejamos fracos. Às vezes a gente está fraco na nossa fé, ou preguiçoso na nossa fé. Às vezes nós estamos fazendo nossa fé, uma vez um pregador falava sobre a fé light, que era a fé light, poucas calorias espirituais. A gente vai levando a nossa fé e vai deixando ela morrer, vai deixando as coisas do mundo, os prazeres, as tentações, fazer com que a nossa fé fique apagada, fique pequena, fique, como diz a palavra, fraca. Só que se nossa fé está fraca, como que a gente vai conseguir ser feliz? A gente às vezes se acostumou a viver de prazeres. Prazeres, prazeres. A gente vai numa festa, tem um prazer, a gente está com os amigos, tem um prazer, mas parece que a nossa vida entra num cotidiano, numa rotina. E quando a gente para pensar pra que serve a nossa vida, poxa, quantas vezes não dá desespero, não é verdade? Quantas vezes a gente fica pensando, pra que eu vivo? É o que? Nós estamos afastados da graça de Deus. A fé nossa está enfraquecida. E a fé nossa precisa ser robustecida. E como a gente pode viver essa fortaleza da fé? É o que Paulo pede, joelhos dobrados. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem nos reavivar. Por isso que São Paulo vai dizer lá pra Timóteo, que ele pede a Deus que pelo Espírito Santo ele seja renovado na fé que ele tinha. É isso que São Paulo pede, que o Espírito Santo venha reacender no nosso coração a plena convicção que Deus está conosco. Que Jesus está conosco. Que o Senhor nos ama, que o Senhor nos salvou. E que nossa vida não tem que ser aquela vidinha mais ou menos de rotina, mas que a gente precisa, tem direito, e tem a necessidade de viver uma vida feliz. E como a gente vive a vida feliz, é a segunda parte. Pela caridade de Cristo. O Senhor nos dá a conhecer o Seu amor. O Senhor nos dá a conhecer o quanto Ele nos ama. E a palavra de Deus, eu achei tão bonito, esse versículo 20, aquele que pela virtude que opera em nós pode fazer infinitamente mais que tudo, que tudo quanto pedimos ou entendemos. Essa palavra tem que ser uma palavra-chave na nossa vida. Se Deus nos ama, Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos. Mas eu estou pedindo tanto pra Deus. A palavra vem continuar. Pra que a glória seja dada ao Senhor. E a glória do Senhor é ver você feliz hoje. A glória do Senhor é ver você realizado. A glória do Senhor não está nos bens materiais, nos bens temporais, mas está na eternidade. É ver sua família feliz. É ver sua casa em harmonia. É ver sua casa em paz. Essa é a glória do Senhor. Assim o Senhor quer restaurar a sua casa. E você pode dizer, Mas minha casa está numa crise danada. Minha casa está numa briga danada. Volta pro Senhor. Ali na tua crise, na dor da sua casa, talvez sua fé enfraqueceu. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Deus Espírito Santo que veio te robustecer. Não vou falar que quando você fizer isso os problemas vão todos embora, não. Mas você vai estar forte. E a tua alegria, a tua paz interior, a tua felicidade, vai contagiar o seu lar, vai contagiar a sua casa. E contagiando a sua casa, muitos vão aderir ao Senhor. E se a gente voltar a essa ocultura de amor, de graça, de paz, com certeza a gente vai viver num mundo mais feliz. Por isso, creia nessa palavra. O Senhor hoje nos dá essa palavra como um reima. O que é isso? É uma palavra forte. Uma palavra de vida pra nós. Aquilo que nós esperamos, às vezes, coisas poucas. Coisas pequenas. Ah, se meu marido parar de beber, pra mim tá bom. O Senhor não quer só que seu marido pare de beber. O Senhor quer que seu marido pare de beber e se torne um servo dele. Se torne um ministro de Eucaristia. Se torne um pregador da palavra de Deus. É isso que o Senhor fala infinitamente mais do que nós precisamos. ou pedimos. E se Deus quer nos dar isso, é pelo poder do Espírito Santo. Então, se você está fraco na sua fé, peça hoje mesmo. Senhor, vem com o teu Espírito e inundar meu coração. Com certeza eu vou estar robustecido, forte, parrudo, pra poder testemunhar a graça do Senhor na minha casa e na minha vida. Que Deus abençoe mais uma vez a cada um de nós. Amém. Verdade, meu irmão. A cultura do amor é algo que precisamos encontrar. Somente assim poderíamos viver realmente o amor de Deus. E você? Como você está? Você está experimentando a graça do amor? Mais e mais? Você está aberto a isso? As condições que Deus nos coloca? Porque Deus nos coloca condições pra vivermos a fé. E essas condições podem ser resumidas da experiência do amar e se deixar amar. Do amar e ser amado. Nós te clamamos, meu Deus, que o Senhor nos dê hoje essa graça. Essa graça da maturidade afetiva. De podermos ter essa experiência cada vez mais profunda do amor e do ser amado. Do amar e ser amado na relação com Deus. Do amar e ser amado na relação com o outro. A outra, né? As pessoas que convivemos. Pais, amigos, namorada, esposa, filhos. Mas também o amar e ser amado na relação com nós mesmos. Com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas qualidades, com os nossos limites. Que possamos aprofundar mais e mais na experiência do amor. Vem, Senhor Jesus, e nos dê essa graça, essa experiência. De, no amor, termos a nossa conversão e a nossa transformação mais profunda. A ponto de nos abrir um verdadeiro caminho pro céu.